É gente, muita gente agradecendo ao Caio por seu tempo que ele usa para informar vocês, para trazer informações. Eu só quero apenas uma coisa em troca de vocês. Assistem os nossos vídeos até o final e compartilham. Mas eu não quero. Se você ainda põe, gostei também, mas vocês sabem que eu não tento incentivar vocês a assinar, seja membro aqui e tal. Isso não é o meu objetivo. O meu objetivo é levar as informações e pedir a vocês, compartilhem, gente. Porque tem tanta coisa acontecendo, a gente tem que chacoalhar as pessoas. Gente, o que acontecerá no dia 24 de setembro? Ultimamente, uma semana, dez dias agora, eu estou recebendo diretamente comentários de vocês. Oh, Caio, fala do dia 24 de setembro. O que vai acontecer? Um parlamentar alemão falou sobre isso. O que você pensa que vai acontecer? Muitos, mas muitos mesmo sempre me escrevendo. E claro que eu também vou responder às perguntas de vocês. Às vezes pode demorar um pouco. Às vezes também eu não respondo porque eu não li. Também acontece. Mas foram tantos que escreveram que eu logicamente também percebi. Porque a gente recebe milhares e milhares de comentários e nem todos a gente pode ler, infelizmente. Mas eu espero que vocês entendam. Mas nós vamos hoje responder à pergunta de vocês. E essa frase sobre a qual vocês me perguntaram, essa frase foi dita em 19 de junho desse ano, no parlamento alemão, num discurso por Friedrich Merz. Parlamentar alemão e chefe da oposição, partido da oposição, CDU. Chefe onde a nossa Angela Merkel também era chefe, certo? Agora eu vou rapidinho falar para vocês quem é esse parlamentar. Joachim Friedrich Martin Josef Merz. Nascido em 11 de novembro de 1955. Ele agora, 55, 67 anos. Em Brilão. É um político alemão da atual oposição dos cristões democratas. Ele é presidente federal do partido desse 31 de janeiro desse ano. E presidente do grupo parlamentar CDU e CSU. CSU, na verdade, é a irmã, irmã partido aqui da Bavária. Desse 15 de fevereiro desse ano. O que o torna líder da oposição no vigésimo parlamento alemão. Para entender um pouco do passado desse senhor, eu também juntei umas informações. De 2016 a 2020, o mesmo foi presidente do Conselho Supervisor e Lobbyista da BlackRock, na Alemanha. Para aqueles que não conhecem a BlackRock, a BlackRock é a maior gestora de ativos do mundo. Eles têm mais poderes financeiros do que muitos países juntos no mundo. Nesse contexto, a candidatura do parlamentar Mertz, a lida partidária da CDU, em 2008, 2018, aliás, foi retomada na imprensa alemã, entre outras coisas, por causa de um possível conflito de interesses. Em 2016 e 2018, ele se candidatou a ser chefe do partido três vezes. E só na terceira vez ele conseguiu ser votado, certo? Os outros ele perdeu também por causa da ligação com o BlackRock. Em fevereiro de 2020, o Mertz, ele anunciou que terminaria seu mandato no Conselho de Supervisão de BlackRock em 31 de março de 2020. E se tornaria mais politicamente ativo em termos de tempo. Na terceira tentativa, ele foi eleito como novo presidente com mais de 94 votos. E isso foi em 31 de janeiro. Apenas, gente, apenas pouco tempo depois. Então, vocês veem, uma pessoa que já trabalhou com esse fundo mundialmente, o maior fundo de ativos BlackRock, mesmo se despedindo do cargo dele, ele não tem mais conexões? Perguntava, né? Pois é, a sentença desse 24 de setembro de 2022 será lembrada por todos nós como um dia em que, mais tarde, diremos, me lembro exatamente onde eu estava. Isso foi tirado de um contexto. E lê-se em termos concretos assim. Lembrando que isso foi apresentado em um discurso em 19 de junho, gente. Agosto, julho, agosto, três meses atrás. E lê-se em termos concretos assim. Esse 24 de setembro de 2022 permanecerá em nossa memória como um dia em que, mais tarde, diremos, me lembro exatamente onde eu estava quando ouvi as primeiras notícias da guerra da Ucrânia e vi as primeiras fotos da mesma. Esse, na verdade, é a frase. Logicamente, se a gente tira um pedaço, a gente logo, logo lembra de 9 de setembro, que hoje em dia, tantos anos depois, se alguém diz, ó, 9 de setembro, não, 11 de setembro, né? 11 de setembro, desculpem, 11 de setembro, todo mundo pode dizer, estava ali, fiz aquilo, tem as imagens e tal. Então, logicamente, que nós, ouvindo isso, um trecho, a gente logo puxa outro e será que vai ser um dia desses históricos? O que vai acontecer? Então, o que acontece na mídia alternativa? que muitos no YouTube e em outras mídias alternativas, vlogs e coisa, se perguntam o que vai ser naquele dia, o que pode ser? E deixam aberto, não dizem que foi citado em 19 de junho. E não dizem que os parlamentares sentados ali junto, ouvindo, que eles também reagiram. não de forma forte, porque logo seguiu em frente, mas também, eu coloquei no nosso canal, no Telegram, justamente, esse discurso dele, a parte que ele disse. Se vocês estão afim, vão lá no Telegram, Caio ou Alemão, se vocês não têm o link, ele se encontra aqui, debaixo desse vídeo, tá? Chega lá, se inscreve lá. Sempre de novo, vou colocar umas coisas bem interessantes, como esse discurso. Se bem que ele é alemão, mas talvez um ou outro de vocês, como eu também já li, vocês talvez possam ver também os outros parlamentares que reagiram ao trem. Trens e trens e trens hoje. Pois é. Certo? Então, há muita especulação na internet, muitos me perguntando, por favor, Caio, comente o que vai ter no dia 24 de setembro. E, realmente, quando se vê o passado desse parlamentar envolvido com o Black Rock, se pergunta claramente, será que ele sabe algo a mais do que nós? Ou se foi por acaso que ele trocou 24 de setembro, não, 24 de fevereiro, que foi o início da guerra na Ucrânia, com o 24 de setembro? Isso tudo foi por acaso ou foi de propósito? Então, nisso tudo, ainda mais porque ele não se, como é que eu digo? Ele não se tocou no momento que ele se enganou, talvez, né? E levou com que muitas pessoas agora se perguntam, o que vai acontecer daqui a uns dias, né? E, realmente, isso é extremamente questionável. Se um parlamentar envolvido com o Black Rock, hoje se encontra com o chefe do partido, né? Fala uma coisa disso, não percebe que ele trocou um mês para o outro? É muito questionável sim, gente. Mas, ninguém pode dizer se foi apenas por acaso ou se foi um propósito e tal, né? Eu não posso dizer o que realmente vai acontecer, mas presumo que o dia não será um dia histórico. Não será um dia onde vai acontecer tudo isso aqui, né? Eu não consegui nada mais descobrir por enquanto. Fico, continuo na expectativa que nem vocês, mas, particularmente, eu acredito que nada disso que vocês talvez imaginam vai acontecer, porque, sabe, eles não avisam para a gente. Eles nunca avisaram para a gente. Isso vai acontecer de hoje para amanhã. Isso sempre foi na história, assim, e por isso eu acredito que essa data não seja a data fixa. Entende? E, além disso, nós temos muita coisa pela frente ainda até a famosa data 2030. Não esqueçam disso. Forte abraço, mão no coração. Nesse vídeo, mostrei mais uma vez que eu leio os comentários de vocês e sempre de novo comentam. Forte abraço para vocês, gente. Mão no coração. muito obrigado a todos vocês também por perguntarem, por comentarem sempre de novo nos nossos vídeos. Até mais, gente. Tenham um ótimo dia e tentam ficar calmos. Eu também tento. Muitas vezes não consigo porque é muito... Fico nervoso porque vem acontecendo muita coisa. Mas tentam ficar calmos. Eu também faço o possível. Forte abraço. Até mais.